Música Fala galera, beleza? Vamos aqui de novo no Magic for the Win Agora com 600 dólares E vamos continuar crescendo O crash foi de 56.91 Já vamos chegar Metendo 2x nesse negócio aqui E vamos subir Esses 600 dólares hoje Bora Bora que Deu bastante vermelho ultimamente E a gente está com chance de ganhar É isso Vamos que vamos, olha lá Já saímos Já ganhamos 60 dólares É isso Vamos ver até onde vai esse crash 7.10 Beleza Vamos botar aqui agora 1.5 E bora lá Vai 1.5 Fechou Já chegamos Em 700 dólares 2.42 2.42 Agora vamos de 1.1 Vamos de 1.1 Vai dar um crash Baixo Vamos que vamos Beleza Chegamos nos 702 dólares Ó, crashou no 1.68 Beleza 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 Vamos de 2x agora Bora É isso Chegar nos 800 Galera Vamos chegar nos 800 1.1 Crashou no 1.48 Vamos agora colocar e vamos deixar 78.39 Vamos largar Que agora a gente vai Chegar nos 800 dólares Bora Bora Preciso sair quando tiver com 200 Uns 150 Olha lá Vamos para o 3 Vamos para o 3 Fechou galera 3x Estamos com 778 dólares Bem demais Bem demais Agora a gente precisa ganhar 20 dólares 20 dólares Para chegar nos 800 O que a gente vai fazer agora? Vamos Quanto tem aqui? Aqui tem 90 100 dólares Vamos colocar 100 dólares E vamos sair no 1.2 Aqui ó Vamos colocar aqui 1.2 E agora nós vamos ganhar 20 doleta E vamos sair na nossa meta Vai Vai 1.2 1 crashou no 1.11 Beleza Vamos de nada Vamos de nada Vamos de nada Vamos de nada e vamos crescer Vai, 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 vai Precisamos chegar nos 800 dólares 800 dólares Vai Bora Bora Fechou 800 dólares Chegamos lá Era isso galera Então bora lá para o vídeo Então O grupo 1 é 5 dólares O 2 acho que é 10 Mano Tu é o meu primeiro Sítio no Tweet Parabéns Espero que te esteja Mostrar os meus Você era meia Entrou caverna Então tem uma test Um só se pá 2 2 Calaço Peguei 2 Mais 3 Mais 3 Não Mais 3 C4 Aqui Plantando Palácio Aqui Abriu 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 Baixa Ele Morreu Palácio Acabou Linda guys Nossa Que daora Meu primeiro sub Que felicidade Muito bom Muito bom Requeim Tamo junto Deixa eu aumentar O volume do game Que tá baixo Nossa Bem lembrado Tá 0.05 O meu tá 0 Tava 0.03 Tá achando baixo O volume do T.S Eu tô pra ligação Aqui Palácio Tá bom Mais um padrão Fogo 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 Morreu Fogo Mais um fogo Peguei o fogo Acabou Acabou Eu olhei na sua tela Não Que estilo detona Calma Eu tô no Pug Mano Não vou ficar solo A Aqui Aí eu tô indo pra liga Eu tô voltando pra A Eu tomo uma flash na cara E só Mano Eu te vi cegaço Com a mão na cara Palácio 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 Eu só ouvi isso Explodi o palácio Puta Eu também não vou jogar pra A Não Então aí não vai ser A Tá Tá Deixa A pra eles Mano Passagem Não tem janela Focou Tá bom Tem carroça Tem cadeira ou carroça Já passou um passando cadeira Já Doei o cara passando L Fazemos lá meio Calma aí Eu não consigo agora Mais um PIX aqui Que eu peguei com o Caud Ah o PIX Entrou louco Ficado Dentro da liga Fazer uma flash meio agora Cadeira Cadeira Caverna Miadaço Entrando A Caverna voltou Voltou base TR Tá Vou ficar na bem então Dentro da liga Tem nego voado lá Sim Tomando um iscão Eu liga Um pra jungle E um entrando agora Tá Tá chegando LG Agora eu tô com esse aqui ó Agora é um jack Ah não Ah não Ele tá detonando É mano Aí é assim Aí é assim Eu vou ficar Retake Retake mano Colocou janela Linda galera Que eu quero ganhar esse jogo Vou sair Dois meios Dois meios Um zoado Nossa aí Esses tão entregando O que sabe Tinha dois caras esquina Eles vão lá pra esquina Ah eu tô pra ver Sim meu Tá G se quiser ficar pra A Eu vou entrar Moscou A boa era se ficar bolts Viu G Se entrar liga eu pego G Bora Ok Pode ser Esse da B aqui Do TV Pode ser Vero Caverna 1 É aguto Tocando rato Outro caverna Prontect Morreu Peguei o C4 Se pra meio Hein Outro zoado eu acho Outro zoado eu acho Fire eu zoei Acho que o outro também Boa Aí Noventa e cinco no Vandersaar e setenta no Fire Caverna tem um Caverna tem um Hicks Nada a meia Banga pra mim? Bango 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 Banguei vira Mais um Que isso Fogo amigo Que isso Fogo amigo Fiz da cabecinha É Aí eu fiz porque eu sabia que a gente ia matar tudo Eu já fui junto Tá certo O que interessa é que deu certo Tá isso Eu também falasse Tá Não veio aqui Isso Smoke Acabado O palácio é meu Se quiser trocar Ricão Eu fico palácio Eu tô de frente aqui Tá Vou pro fogo então Roger Não pode vir liga não 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 Nada a meia Juntou um B com o Chiba Vou ficar com ele Travei Travei O server da GC Tá top Travou aí também Pessoal Nossa Entrou Entrou palácio Mano Eu voltei morto Plantando ar Cabeça Saiu do fogo Saiu do fogo Pra base TR Tão Tão É Ele saiu 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 Tão Fia det natural ENS Filho Ah, vai se ferrar, mano. Sério mesmo. Os dois da A travarem. Os dois da A travarem. Não tô ouvindo direito vocês. Mais um, mais um meio. Meia life. Meia life e meio. Boa, matou o meia life. Já pega minha caça ferido aí, por favor. Tem uma caça ferido e janela, mano. Ah, velho, pra que isso, Guto? Gira, gira, já, Luigi. Pra que isso o quê, velho? Eu adoro essa arma, mano. O pegar só porque é mais cara, né? Cara B. Só senti com a cozinha aí. Já do palácio ali. Vou mirar palácio do Nip. Ah, o Luigi já tá. A gente ainda não tem ideia. Nós estamos procurando, galera. O Molotovado. O Molotovado. Deixa que eu fico pra ligação, Rick, que eu tô de teco. Tá. Vou jogar Rick? Não, 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 não. Acho que eles vão explodir, Rickão. Pegaram nós. Bangaram. Um round B. Caverna entrou, parece. Um B? Não, não. Um B. B, 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 B. É B. Eu morri e ele é alto. Nossa. Mais um. Go, 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 Luigi. Passou, passou, passou. Passou bomb. Passou bomb. Morreu. Mais um. Tô aqui perto. Meio aqui, Edu. Meio aqui, Edu. Caralho, gente. Caralho. Eu achando que a bomba tava plantada, mano. Quem tá o Ei? Chiba. Eu, eu, eu. Eu cravei palácio. Ricks. Tá bom. Tô ali pra segurar. Nada a ver, né? Nada, nada. Smoke tá aqui. Entrou, entrou, entrou. Vai lá, vai lá. Não retake, não retake, galera. Meu banco. Começou! Sandwich, sandwich. Ah, GW. O que que você tá fazendo? Fica, fica parado. Tem pra A. Tô gerando a... Tá. Não passou tetris. Guys, eu tô pro L aqui. Pode ter rato. É B, é B. É B, é B. Passou. Não vi o outro. Tá. Chegando o B, chegando o B. Mas não passou ou não? Chegando o B. Não, não, não passou. Valeu mesmo. Como diria o Ed Hunter. E o Boleiro Styler. Valeu mesmo. Nossa, GW. Eu tô rato, G. Tem um palácio. Ah, não é... Palácio. Tem um palácio. Tem um palácio. Ah, aqui, ó. Pode ter pro rato aí. Nela... Tem um palácio. Tem meio, sim. Tem dois. Bangaram. Tem... Eu ligo, Lint. Eu ligo. Boa. Eu bato meio. Um L e um Liga, eu acho. Tem um palácio. Tem um palácio. Tem um palácio. Eles podem voltar. Vamos passar eles, paga o Ti. Ah. Também acho. Tem nada. Pode... Eles podem pegar pezinho janela também, mano. O barulho L Parece fácil, parece fácil, mas não é fácil Fizeram passagem Fazer uma molucarroça Se quiser cravar rato Tá Um palácio Falácio Um palácio Um palácio Estou começando a comer, mas também não é ok Banco, banco Banco Deu, só base, pera Areia 1 Ate de falta, legal Passou fogo Vou botar para o sanduíche Tetris Tá Pode ser a Nilba também Que vamo Tá, o Alp, tadinho Tá trolando Rato, acho que tem seu rato Rato, rato, rato tem Passou, passou, passou um cara rato Passou um cara pro rato, tá Pode estar liga já Estou avançando bem Fizeram uma smoke liga Eles estão no meio? Ah, travei Travei mano, de novo Pode ser o lado da sua janela Pode ser o lado da sua janela Nossa mano, tá abaixo da sua janela Meio Alpo e meio Tá meio, meio de algo Carroça Arma mano Essa arma também é top Quem provém as armas que... Linda ricão Mais um caverna Mais um caverna Mais um caverna Entraram na mira Essa arma é um nicho É Ai mano Passou fogo, fogo Banco, 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 banco No banco mano Ai, ai Lu Cadê? Estou em voo Bom dia Apoio Eu tô com um japone mutável Nossa, tirei 82 do Sing na smoke Ai, minha flash Usuar a mim Nossa, caverna, caverna Vlog pra lá Tem uma loquinha caverna mano Estou em voo Estou em voo Tem um cara palácio Palácio, palácio, palácio Boa, mano Nice Nice Hoff, mano Nice Hoff Como é que é? O Adark Mini aqui, que é sub meu Há cinco meses, falou que Se você mandar um beijo pra ele Você ganha um sub Que isso, Adark Mini? Um beijo pra ti, meu querido Ah lá, ó que salafrário É mercenário, ou não é? É assim que a gente pega os mercenários Tomou mel, tomou mel janela O nego tá muito ferido janela Muito, muito Ai, eu morri pro cara de CZ Dentro da liga, mano Ah, ele não tá meado não Eu tô sem colete, sem nada O cara tá me fio Mano, ele tá ali ainda Tá muito ferido Muito ferido, mano Cara, se eu tivesse mais O outro bala Pegar ele saindo O Hicks, o Hicks Passou, vazou Eu morri pra esse cara, ricão Passando o L Dois nego janela Dois janela Dois janela Dois Um jungle Mano, tem um cara janela que tá miado, velho Olha quanto sangue Calma aí, calma aí Se ele abrir eu vou chorar, velho O cara é mercenário, mano É marceneiro Bro, tem como você mostrar os configs NVIDIA TRJ15 Eu até poderia mostrar, mas eu não mexi em nada lá, velho As minhas configs da NVIDIA São padrões Padrões de fábrica ETR Olha lá Falei que tava miado É isso, mano, é isso Olha o Taylor Drone Já tá sem sub já, esse viado Mais um Nilba Rapaz Papai tá sujo, hein Os caras tão Na base CT, eu acho Querem tirar a arma Boa, G Nossa, mano Respawn Ah, não Tava muito sujo nas costas Não, Akira Ele não é um possível complete Ele só é um amigo Que nós estamos jogando junto Também, também, também Mano, você tá aí correndo, velho Eu também, velho O cara me atirando Sombra Nossa, velho Peguei market Mano, o próximo jogo é em inglês Não, não, não Calma aí, calma aí Eu tô tomando whisky, mano Não, peraí Se você falar de inglês, fodeu É, já avisa que a gente já cria um outro lobby Só em português, velho Porque esse lobby aí em inglês, fodeu Pô, você tá muito fraco, velho Pô, você tá muito fraco, velho Meu chat, meu chat, meu chat tá irritado Cadê o plano agora após disso? Falando que vocês não estão preparados pra jogar NA Eu tinha pegado o EC2B antes, mas eu troquei pro A de novo, velho Ah não, velho Eu peguei 30 ainda Vamos fazer desbocadinha A aqui e eu faço NIP Eu tô sem Eu tô sem Tem um cara de MP9 bem pertinho, mano, bem pertinho Laje, laje, mano, laje Ok, NIP Ali é uma NIP O cara tá... areia Vamos, areia Areia, areia Que isso Olha o bala tensa com o feio, mano Pode ir Fícil Já vamos passando pro L, né? Vou, vou passar Alguém vai avançar pra lá se pegar um tiro Nossa, já era, morreu o Rikão Nossa, mano, aí fodeu o Rikão Não morri, não morri, não morri Rikão, cuidado do L, velho Eu tô cravado o L pra você, mas eu tô de CZ Beleza Bangou, bangou meio, bangou meio Matei, matei o Liga Rikão, Rikão, Rikão Vamos fazer o seguinte Você tá muito ferido, né? Bora B, bora B, bora B 2L Mano, entra A aí, mano Entra A e chama os caras do L pra gente Isso, isso Aí, base CT Um na base CT e os 2L agora Linda, tiba Agora os caras do L vão pra Os caras do L rodaram Bora, 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 bora Rikão Superdício de dano, né, Rikão? Sim, velho, dá uma dó isso Tem mais um L Um duo L Mercado é meu, mira L É único, é único Se tem mais um L Tem mais um L Ele tá L? Tem mais um L O Guto tá falando sim Tem nada Você falou, tem mais um L Você falou, tem mais um L O Chiba falou, é É, tem mais um L Aí eu falei, pronto Então o cara tá L Fui na última caua Caua de 8 horas já tava Tchau 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 Obrigado.